Uma coisa que se discute muito hoje em dia é em relação à adesão do paciente à farmacoterapia. A adesão à farmacoterapia, embora pode-se pensar que o fato da adesão está diretamente relacionada com uma prescrição de um medicamento, de um diagnóstico médico e uma prescrição, essas coisas não funcionam de forma tão linear. O paciente hoje em dia cada vez mais se discute o quanto uma série de outras informações que ele tem acesso ou a própria jornada dele ou a própria experiência que ele tem com o uso de medicamentos ao longo da vida pode fazer diferença na decisão dele por seguir ou não seguir um tratamento. Então a adesão tem uma série de outras questões que estão envolvidas. E se você tem um estabelecimento que tem um profissional que entende do medicamento e que possa apoiar essa decisão do paciente analisando aquilo que está prescrito, orientando adequadamente como ele usa, acompanhando os resultados do seu uso e ajustando às vezes a conduta dele, porque muitas vezes o medicamento não funciona e não é por problema do medicamento, muitas vezes é por problema de conduta, da forma como o paciente entendeu que devia usar ou daquilo que ele leu, por exemplo, na internet ou ele viu na televisão, ou ele conversou com amigos e que está interferindo no resultado. Então ele tendo um contato com um profissional que apoie a terapia, aquilo que foi prescrito para ele, que mostre para ele qual é o caminho mais adequado e a forma mais adequada de usar o medicamento e que acompanhe esses resultados, a tendência de que os resultados possam ser mais positivos é muito maior. O paciente também, ele usa o medicamento e usa vários medicamentos de acordo com a sua própria lógica. Então quando o profissional farmacêutico está avaliando o que o paciente utiliza, ele não está avaliando só aquilo que está prescrito naquele momento e naquela prescrição, ele está avaliando como é que o paciente lida com o medicamento na sua vida, o que mais ele utiliza para além do que está prescrito e aquilo tudo pode estar interferindo no resultado daquele medicamento específico, daquela prescrição específica que ele está recebendo. Então ter essa análise completa, essa análise completa é a que pode ser feita pelo farmacêutico na farmácia mesmo, um farmacêutico que esteja preparado para essa visão clínica, ele pode ter essa análise completa, pode apoiar o paciente, pode orientá-lo no sentido de não utilizar aquilo que interfere ou aquilo que está em duplicidade, às vezes numa prescrição de vários outros profissionais que prescrevem ao mesmo tempo. ele pode orientar em relação à questão de alimentos e de outras coisas que interferem no resultado da farmacoterapia. Então ele tendo uma visão ampla, ele pode apoiar para que o resultado possa ser mais positivo e evitar que as pessoas abandonem o tratamento e troquem de profissionais até, em função de às vezes uma conduta que ele não está tendo uma visão adequada de como ele deveria seguir. Então a ideia de se discutir isso é exatamente nesse sentido, de você ter um profissional dentro da equipe que atualmente não é bem aproveitado e que pode ser muito bem aproveitado no sentido de contribuir para que os resultados do paciente sejam melhores e possa, por exemplo, conduzir a jornada do paciente em relação ao medicamento para um caminho mais adequado, mais positivo e que vai trazer melhores resultados para ele, para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto